Alguém quer chá? Não. Não quero. Também não, obrigado. Calma, Mariana. Sossegue aos pensamentos, homem. Obrigado. Já sei que o horário não vou conseguir dormir nada. Vá, bebe o chá e acalme-te. Vai correr tudo bem. A livraria até pode estar muito bem disfarçada e vocês até podem receber o Oscar de melhores atores, mas eu já sei que vou estragar tudo à última hora com os meus nervos. Eu estou mesmo a ver. Não, mas... Olha, nós falamos por ti. Está bem? Vamos fingir que estamos numa peça de escola. Nunca me deixaram entrar. Viam-me sempre a fazer de ponto. Oh. Bem, teu amigo foi um porreira em prestar-me os livros. É. É o Mariana, é uma pessoa muito disponível. Para impingir livros, então? Nunca a Biona. Aquele homem acorda e deita-se com as letras. Estive a treinar em casa à minha apresentação. Tenho uma visão visionária do que pode abrir um novo mercado para a Bume. E podes contar ou é segredo? Não posso. Vocês também não vão vender a ideia à concorrência, não é? A Bume, para chegar a toda a gente, devia ter uma coleção de pantufas. Mas pantufas com design. Daquelas que dão para as pessoas saírem à rua, irem comprar um jornal, irem passear o carro... Peraí, peraí. Parou tudo. Pantufas o quê? Tipo 200 euros que dá para as pessoas irem trabalhar? Ou até para ir aos casamentos? Oh, Fátima, não interrompas. Desculpa, amigo. Ah, Fátima, é capaz de ter razão. E de dinheiro. Talvez as pantufas não sejam uma boa ideia. Embora tenha havido aí uma moda dos ricos irem a festas de chinelos e pantufas, atenção. Então, o que acham de uma linha Bume low cost? Os menos ricos também têm o direito de andarem bem calçados, ou não? Claro, eu acho uma ótima ideia. Não é? As lojas da Bume vão estar em todos os centros comerciais. E o material que vai fora, por problemas de acabamento e não sei o quê, vendemos nas feiras, assim não se desperdiça nada. Ai! Aposto que arranjas aos conectos, se tu quiseres. É que eu tenho um tio meu que trabalhava na feira lá comigo. O gajo vendia aos 30 pares de calças de ganga só num dia. Aquilo era sempre a abrir. Quer dizer, também tinham coisas assim como defeito, mas vendia-se. Mas esse é um trunfo que eu levo na manga, Fátima. Porque a verdade é que na fábrica desperdiça-se tanta coisa, deita-se tanta coisa fora, tanta coisa que podia muito bem ser desviada para outros mercados. Às vezes por um pontinho torto, deita-se o sapato fora. Por acaso, é uma coisa que sempre me deu muita impressão. Bom, o que é que eu posso fazer mais por ti? Mais por mim? O que é que eu posso fazer por ti, Célia? Já me ajudaste tanto. Por mim? Por mim eu não estou a ver o que é que tu possas fazer. Olha lá, tu não deixes fugir a miúda, ouve isto? Esta miúda é uma miúda às direitas. Eu precisava de dar aqui uma volta nisto. Isto não está mesmo a precisar. Os pratos nem sequer estão... Peço que eu te digo. Boa dona de casa. Gosta de ter tudo arrumadinho. É bonita. É fresquinha. Olha a miúda. Tobra a pestana. Tchau, tchau. Ai, eu tinha que ensinar tudo. Estamos vivos, estamos vivos, tu estás sempre em mim. Tchau, tchau.